Está a comissão de frente da Viradouro se apresentando, revivendo no carnaval, a festa mais importante do Pará, o Círio de Nazaré. Um reto apresentado em 1975, que a Viradouro está trazendo de volta. A fé! O Ulisses Cruz é parceiro da Débora nesta coreografia. A festa de Círio de Nazaré, ela tem como uma das características os muitos pedidos que as pessoas fazem para a Santa, para a Nossa Senhora de Nazaré. E o pedido que mais é feito é o pedido de casa, de moradia. Por isso, as casas vão aparecer muito no desfile e já temos aí a primeira casa.